Música Oi, tudo bem? Meu nome é Sabrina e estou aqui em São Paulo na feira hospitalar. Gostaria de falar para vocês sobre um novo produto, o Joint Wrap, ou em português, Hap Articulação. Música Você tem sofrido de dores articulares, como no joelho ou outras juntas causadas pela artrite ou outras lesões? O Joint Wrap foi feito especialmente para preencher a carência entre a fisioterapia e a cirurgia de prótese. Música Veja de mostrar como o Joint Wrap funciona. O seu médico vai receber um kit igual a esse com três soluções diferentes. E ele vai misturar essas soluções e que demora no máximo uns dois minutos. Então você vai ter um gel líquido que ele vai inserir na sua cartilagem danificada. Por causa da temperatura interna do seu corpo e o pH, esse gel líquido vai solidificar e preencher as partes falhadas da sua cartilagem. O gel fica nesse espaço de três a quatro meses e ajuda a estimular novas células que reproduzem o colágeno e regenera a sua cartilagem. Essa terapia é administrada pelo seu médico por uma forma de tratamento chamado artroscopia. Música Se você tem sofrido de dores articulares e rigidez por causa de lesões ou artrite, o Joint Wrap é uma terapia que você deveria considerar. Fale com o seu doutor hoje e busque maiores informações no nosso site. Música Música